Na mão qualificada nossa, quando o cara se qualifica Primeiro que ele pega, pega um passaporte e sai fora do país Temos essa qualidade, essa qualidade que ainda não é boa Não é a nossa cara ainda A maioria anda dizendo, vamos pegar o bonde Mas depois o bonde estava andando, né? Tamo junto pessoal, para mais um dia de roça E hoje nós estamos aqui na Horta do Agricultor Boi, vamos conversar um pouquinho com ele Enquanto ele vai colher umas alfaças ali São 210 pés de alface crespa Que ele vai colher Nós vamos acompanhar e ouvir muita história dele Porque ele é um cara vivido que tem muita história para contar E já faço um convite para você Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva Dá um like no nosso vídeo Ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis Vem com nós, siga nossas redes sociais Arroba o agronócio E aí, boy? Tá conseguindo enxergar aí, boy? Aqui tá boa, tá de bom Tá tudo tranquilo Só a gente saindo para os buracos aí Dá sem ser visão Andando no escuro Tá certo, para colher o que, boy? Americana Americana? É, Americana, a forte crespo Quero aproveitar o deixa de hoje também para mandar um abraço para o Edmilson Albano Ele é da cidade de São Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo Meus paraibinha, que é o meu canal, meu canal de... Só deixa Deu até pior, né? Vai pelo menos que o risco é menor, né? É igual jogador de baralho Só vale o jogo quando a carta é boa Vai pro jogo quando a carta é boa Tirou a carta, boa Não, vou dar um jeito de me livrar de tudo aí Bom, o senhor já lava direto aqui ou lá ainda bate uma água neles? Enquanto aqui é só tirar o leite da parte do tronco, né? Ah, só tira o leite Lava ou você não lava mais? Ou lava ainda? Não lava ainda, só que não, porque vai direto Vai direto Para manter o lado natural dela Ah, boy, estou vendo que o senhor fez, faz uma camada só, por quê? Para dar qualidade do produto, né? E quando você aperta ele, o que acontece? Tira a qualidade do produto Ele amassa um pouquinho É, amassa, tira a qualidade do produto Você coloca muito, você coloca, tira a qualidade do produto É, tem cliente que gosta assim, outros já Se colocar muito, o que acontece? Se tira a qualidade, aperta muito e arrebenta tudo Ah, ó, a dica que ele dá é o seguinte Ele põe de um só Sem duas camadas, por quê? Para não amassar o de baixo E o alface fica mais bonito e mais solto Vale a dica aí Só aqui para uma caixa, né? No caso, são quatro camadas em uma caixa Aqui ele vai usar quatro caixas Para fechar uma Tem bastante aqui, mas Ocupa bastante espaço Para fazer carne para nós Aí você usa o neutro dele Eu não, meu não Esse, senão tem visão privilegiada Ele acha, né? É igual o negócio Meu Deus, né? Não sei o que vai render Já rendeu Já rendeu Não vê como é não No momento ele atrapalha Não, oxe Mas eu tô A gente tá aqui por causa dos exemplos Bom Às vezes nem o nosso Olha quantos os antigos fizeram o exemplo Deram o exemplo É raro mais do que acertaram Bom, o senhor sabe quanto tempo faz que plantaram esse alface aqui? Tempo É Tem quanto tempo pode descer esse alface? Tem quase 50 dias 50 dias? Agora o senhor tupelo eu Aqui o alface com 50 dias, ó Só Não falo que ele é orgânico Por conta das roças que tem do lado aqui Mas não é usado nenhum tipo de veneno nele Só os barreirão Só os barreirão Bom, mostra pra nós o leite branco aí Que o senhor lava Isso aqui queima a folha Queima a folha Queima a folha O leite é esse aqui, ó Por isso que ele lava É o caule que fala, né É O caule O leite é o caule Tem um Tem um Tem um Tem um Quantos anos de profissão o senhor tem? No trabalho No trabalho Eu comecei com 13 anos Estou com 72 13 anos o senhor está com 72? É 59 anos? Por aí Rapaz Fora os instrumentos, os extra, né Fora os extra? E tem extra nesse meio Desses 59 anos aí O que acontece? Eu trabalhei à noite Trabalhei à noite Trabalhei E entrava num dia E saia no outro Tem os extra Esses são os extra Que são Você entra num dia Aí Isso Na época do Lula Quando estava na época das greves Aí tinha que entrar no serviço Não saia lá Pra lugar nenhum Porque senão A turma acampava, né Criava clima bom, né Na época ele era Sindicalista Era uma bênção E na época eu trabalhei Como Metalúrgico O negócio era sério O negócio era sério Era sério E o senhor nasceu aonde? Pernambuco Pernambuco Qual cidade? Igaraçu, litoral Igaraçu, litoral de Pernambuco Litoral de Pernambuco Vizinho do Recife Vizinho do Recife É São mais recifenses do que Pernambucano Do que Pernambucano? Na verdade o litoral Ele se comporta de uma maneira Uma maneira diferenciada Que o estado aqui Não é que esses lados Litorâneos O litoral tem um comportamento Que foge do padrão De outro círculo É totalmente diferente Até o pessoal O pessoal é diferente O modo de agir Porque ele espera muito Tempo bom, né Pra poder agir Muito sol Não gosta do frio? Não gosta do frio? Não gosta do frio Muito sol, muita praia A vida dele É igual os cariocas Tendo sol Tendo sol Já era Tendo sol É o sistema dele É, né? Bom, o que vocês têm plantado Aqui na horta? Aqui Nós temos Beterraba Cenoura Cenoura, beterraba Alface Deixa eu ver mais Alface De quatro tipos Liza, crespa Liza, crespa Escarola Escarola É, deixa eu ver mais O povo já está no final de carreira Tem rabanete ali também? Rabanete tem Mas o rabanete vai para o sistema do Ailton Ah tá, é outra roça É Proximo do Ailton Aqui Na verdade agora Cenoura, beterraba Alface Alface Crespa Escarola E Escarola e quem mais? Cebolinha? Cebolinha Cebolinha Bastante coisa É Tem uma variedade Era para lá ter mais A variedade aqui Era pelo menos Doce produtos diferenciados Mas o plantel pessoal caiu Aí que acontece Ficou É Baixou Baixou até a qualidade do produto Pois é Quando tem pouca gente Até a qualidade do produto Não veio O que quebrou aqui foi isso Os índios barrando E os índios Os índios barrando E aí Preparando os escravos para trabalhar Nossa limitação está nisso aí Nós estamos limitados nisso aí Porque você vê que Na mão qualificada nossa Quando o cara se qualifica Primeiro que ele pega Pega um passaporte E sai fora do país Ele vê ele construir a sua nação Ele sai fora Ele quer ver É igual médico Primeiro que ele estuda mais Para montar sua própria clínica Não é para clínicar Para a população O interesse dele é fazer clínica Para dar o nome dele O que ele tem Ou a capacidade que ele tem Não para a própria junção Do país Porque nós na verdade Ainda temos aumento de gringo Temos aumento de gringo ainda Mesmo com essa diversidade toda Essa mudança toda Temos isso aí Temos essa qualidade Essa qualidade Que ainda não é boa Não é a nossa cara ainda Essa cara não é a nossa ainda Não é né É porque quando você copia um monte de gente A sua cara está de frente Não está Porque é muito fácil Lavar as línguas Agora vamos colocar essa Da qualidade dessa que você tem Isso aí Aí é a minha briga até hoje Por que que Muitas coisas Por causa do estudo pouco Eu fico afastado Por causa disso aí Quando você tem um estudo a mais O que acontece Você vai explorar Aquele que você tem A verdade boy Que hoje Ninguém inventa mais Todo mundo copia Copia É mais fácil copiar Do que inventar É porque É fácil você pegar Uma coisa andando É igual antigamente Quando os bondes andavam devagar O que acontecia com eles A maioria não ia de graça A maioria andava de graça Vamos pegar o bonde Mas depois que o bonde estava andando Até o curso não acabou Até hoje Indiretamente Não acabou Continua Vamos pegar o bonde andando Mas o bonde andando Por que Eu posso ver que eles Entram no bonde andando Porque eu não posso pagar Ele andando Já não pega o recebinho De passagem O ticket É? O ticket da passagem Pode ser que ele está colocando Quantos em cada caixa? São 20 peças 20 unidades É 20 unidades Em cada caixa Aqui vai tirar 210 peças Ficar à vontade Para não estragar o produto É Não e está bonito o alface O produto fresco Ele não pode ser Porque você coloca Uma material que ele vende No meio ambiente natural Você coloca Com 3, 4 horas Ele começa o que? Ele começa a cozinhar Começa É começa a fermentar Exatamente Ele murcha É murcha É a fermenta porque ele esquenta Ele pega Porque ele vive Procurando umidade Do ar, da terra De todo lugar Não achou Ele vai se Agir dentro de si mesmo É igual nós Quando temos Com problema de saúde O que acontece? A nossa mente não fica Presa Você fica psicologicamente doente É impressionante É Psicologicamente doente Porque a sua mente Fica travada naquele Naquele problema Que você está ali Exatamente Às vezes nem está ruim De tanto pensar O mal do brasileiro Nessa junção Nessa cultura Que foi montada Foi isso aí Ele preocupasse mais Com os outros Do que trabalhar em si Dentro Na sua essência É igual Na família A família está se perdendo Por causa disso aí Ninguém quer se preocupar Mais com os outros É o rapaz Para terminar O seu conteúdo Para terminar Nossa festa É O Valdeci estava colhendo aqui Saiu para atender O cliente lá Ficou eu e o Boy Boy Obrigado por ter me recebido aí É sempre um prazer Falar contigo meu Você é o cara que Obrigado eu Tem assunto para dias aí Hoje né Hoje que eu estou Estudado emocional Por causa que Eu tive uns encontros aí De pessoal né E o que acontece Que está trabalhando na minha mente Estou refazendo a minha mente Ah é Olha aí Porque o ser humano assim Você amadurece É Você vai colocar produto Que não tenha conteúdo Dentro de você Não Depois de madura Você é uma pessoa experiente Não É ruim Você vai ficar em esquina Contando a história Para dormir Vai dar ouvido para o vizinho Não Dá ouvido para o que ficou atrás Que está lá na frente Mas na sua condição Naquele que você Pode proporcionar de melhor Ou não Não é isso É sempre procurando o melhor A vida toda O tempo todo Porque aconteceu Aconteceu e está acontecendo Catuma está esperando Muitos outros agire Para poder agire No geral Está assim No geral É Muito Todo mundo está agindo Na mesma direção Mas ninguém quer pegar No arado E fazer a terra Porque ninguém Põe a mão no arado Numa terra bruta É Para deixar ela 100% Né Para deixar 100% Numa terra Arenosa É Não é nada Você vai engrandiar Várias vezes Para poder ela Ficar do jeito Que você quer Dê o produto Que você quer Colocar nela Por aí vai Tá certo Valeu boy Falou grande Fui Um joinha para nós É nóis Está de boa